Em 18 de agosto, essa caliça toda jogada aqui no final da clarete, na frente desse estabelecimento comercial, é uma vergonha, é o falecimento do nosso sistema, da nossa cidade. Ali tem uma câmara de vídeo monitoramento. Não pegaram os bonitos, trazendo a caliça, que o rastro já foi mostrado pelo proprietário do estabelecimento até onde ele vai, da onde ele parte, melhor dizendo, desculpa, a câmara de monitoramento está ali. Não pegaram no primeiro dia, não deram uma resposta para a população, na noite seguinte, na noite passada, colocaram mais material, está acumulado aqui, o responsável até agora não foi notificado, não foi identificado, o sistema da prefeitura não deu nenhuma resposta para a comunidade. Adianta dizer que temos um sistema de monitoramento que estão investindo em segurança na cidade, não adianta, porque o sistema até agora não deu uma resposta. Queremos saber o seguinte, funciona o sistema de vídeo monitoramento? Onde é que estão as imagens dessas câmeras? É o mínimo que a administração de esteio poderia fazer, é mostrar onde é que estão as imagens dessas câmeras. O proprietário que está estacionando ali mostrou qual é que é o rastro da caliça. Estamos gastando para limpar o que um relaxado descartou irregularmente no terreno, numa calçada particular. Esperamos ainda que o sistema de monitoramento da prefeitura indique. Se tem um sistema de monitoramento na Clarete com a Avenida Presidente Vargas, é impossível em duas noites consecutivas não terem percebido o transporte dessa caliça que veio da própria Avenida Padre Clarete. Prisamos, estamos gastando o seu dinheiro para remover o que um relaxado colocou num passeio público.